Eu mandei mensagem e saí correndo E acabei com o dia de quem tá lendo Desabafei um pouco do meu sofrimento E acertei bem no meio do seu sentimento Você é o pior do mundo Espero que fique lá no fundo Com alguém que bate a sua vida Igual você fez com a minha Parei com você E não vai dar pra você responder Falei o que eu queria e bloqueei logo em seguida Foi mensagem só de ida Parei com você E não vai dar pra você responder Falei o que eu queria e bloqueei logo em seguida Foi mensagem só de ida Eu mandei mensagem e saí correndo E acabei com o dia de quem tá lendo Desabafei um pouco do meu sofrimento E acertei bem no meio do seu sentimento Você é o pior do mundo Espero que fique lá no fundo Com alguém que bate a sua vida Igual você fez com a minha Parei com você E não vai dar pra você responder Falei o que eu queria e bloqueei logo em seguida Foi mensagem só de ida Parei com você E não vai dar pra você responder Falei o que eu queria e bloqueei logo em seguida Foi mensagem só de ida Falei com você Falei com você